Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Art Talks. Hoje eu trago pílulas de luxo e riqueza para esse canal. Sim, vamos falar sobre as 10 obras de arte mais caras do mundo. Então fica até o final que eu também vou trazer algumas curiosidades interessantes sobre elas. Então vamos para a nossa lista. La Femme d'Alger, versão O, é uma pintura produzida pelo espanhol Pablo Picasso em 1955. Ela faz parte de uma série de 15 pinturas e outros desenhos que Picasso produziu em homenagem aos artistas que admirava. A série, criada entre 1954 e 1955, foi inspirada originalmente na pintura de Delacroix de 1834 chamada Femme d'Alger de la Partemont, ou Mulheres de Argel em seu apartamento. Picasso começou a produzir essa série logo depois da morte de seu amigo e rival de toda a vida, Henri Matisse. Matisse tinha feito fama por suas imagens de mulheres conhecidas como Odalisques, em referência às mulheres voluptuosas de um arém. La Femme d'Alger, versão O, foi arrematada por R$ 179 milhões e R$ 400 mil pela Casa de Leilões Christes, em 2015. Os retratos de Martin Solmans e sua esposa Opin Coppitz são duas obras-primas do pintor holandês Rambran, feitas em 1634. As pinturas são consideradas exceções na obra de Rambran, sendo os únicos retratos de corpo inteiro produzidos pelo artista. Esse tipo de trabalho, muito raro para a sua época na Holanda, foi encomendado por um casal da alta burguesia de Amsterdã. As roupas pretas trazem a moda mais cara da época. Embora sejam dois quadros diferentes, eles dialogam entre si por meio da pose, do movimento, da vestimenta e da luz. Em 1877, uma coleção de obras foi colocada à venda e esses quadros eram as duas principais obras dessa coleção. O governo holandês tentou adquirir as obras, mas os preços eram simplesmente exorbitantes. Por meio de um consórcio, a família Rothschild adquiriu as duas obras e elas foram então para a França. Em 2014, quando a família decidiu vender os quadros, França e Holanda queriam ficar com as obras. Até que foi feito um acordo para que as obras pudessem ser expostas em dois dos principais museus da Europa, o Louvre e o Haji's Museum. Valor da aquisição, 180 milhões de dólares. Pintado em 1907 pelo austríaco Gustav Klimt, Wasserschlagen II, também conhecido como Serpentes d'água 2, é uma pintura a óleo que dá sequência à pintura anterior chamada Serpentes d'água 1. Como a primeira pintura, Serpentes d'água 2 lida com a sensualidade dos corpos femininos e relacionamento entre pessoas do mesmo gênero. A obra traz quatro ninfas aquáticas. Duas são vistas em primeiro plano e no destotal. E as outras duas estão no canto superior direito e apenas as suas cabeças são visíveis. Esse quadro tem toda uma história em torno dele, porque ele pertencia a uma mulher de origem judaica. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela precisou fugir e essa pintura, assim como muitas outras, foi roubada pelos nazistas e foi considerada perdida. Mas na verdade, ela foi entregue a um cineasta nazista. Depois da morte desse cineasta, a sua esposa resolveu vender a obra em um leilão. Só que como ela estava dada como desaparecida, ela teve então que entrar em contato com a família lá da primeira dona e negociar o valor da venda. E então foi feito um acordo e as duas famílias dividiram o valor do quadro meio a meio. Em 2012, o quadro foi vendido por 112 milhões de dólares. E apenas um ano depois, em 2013, ele foi vendido novamente, dessa vez por 183 milhões. Número 6, Violeta Verde Vermelho, é uma pintura de 1951 do artista norte-americano Mark Rothko. A obra traz três retângulos imponentes de cor. Um violeta profundo, um verde brilhante e um vermelho intenso. As três cores, retratadas com pinceladas grossas, não apresentam limites entre os retângulos, transmitindo uma sensação de fluidez e movimento. Ao lado de Pollock e Kuning, Rothko é um dos mais famosos pintores norte-americanos do período pós-guerra, reconhecido por suas telas de grandes dimensões com poucas cores. Ele é geralmente classificado como expressionista abstrato, embora ele tenha rejeitado esse rótulo. E ele resistia a aceitar também sua classificação de pintor abstrato. Em 2014, Número 6 foi vendida por 186 milhões de dólares para um investidor russo. Shot Sage Blue Marilyn, do norte-americano Andrew Warhol, foi produzido em 1964. O quadro faz parte de uma série de serigrafias em que o artista reproduziu várias vezes a imagem de Marilyn Monroe, mantendo o desenho e alterando as cores das pinturas. A obra apresenta a atriz com rosto rosa e cabelos amarelos sobre um fundo azul e é um exemplo da estética da pop art. Essa é a obra milionária mais recente a entrar na lista das mais caras do mundo e foi leiloada pela Christie's Nova York em 2022, ou seja, ela se tornou a obra de arte mais cara vendida nesse século. Um colecionador suíço adquiriu esse quadro por 195 milhões de dólares. A tela No. 17A, produzida em 1948 pelo norte-americano Jackson Pollock, é uma grande representante do expressionismo abstrato. A tela faz parte da produção inicial do artista, muito conhecido por seus quadros feitos de uma forma diferente, que era basicamente posicionar o suporte no chão e distribuir a tinta com movimentos no ar, usando pincéis e outras ferramentas, criando composições abstratas arrojadas. As obras de Pollock trazem uma nova forma de se entender a pintura com menos técnica e mais performance. A obra também foi apresentada em 1949 pela revista Life e transformou Pollock numa grande celebridade, o que elevou muito o seu valor de mercado. Tanto é que No. 17A foi comprada em 2015 por 200 milhões de dólares. Na Fé, a Fá e Póipo, ou Quando Você Se Casa, é uma pintura a óleo produzida em 1892 pelo francês Paul Gauguin e representa duas mulheres taitianas. Aliás, o Gauguin visitou o Tahiti duas vezes. A primeira foi em 1891, depois dele se separar da sua mulher e também enfrentar dificuldades financeiras devido à impopularidade da sua arte na França. Ele teve a ideia de fazer uma viagem onde retratou muitos nativos, especialmente mulheres, e ele tinha uma grande expectativa de que essas obras fossem exóticas e diferentes do que se via na Europa na época. Mas a verdade é que as suas pinturas foram recebidas com grande indiferença quando ele retornou a Paris, anos depois. O Gauguin fez então uma segunda viagem ao Tahiti, o que também não rendeu muito em termos de venda de obras, e o Gauguin, assim como muitos outros artistas, só teve o seu talento reconhecido após a sua morte. Inclusive tem um filme lançado em 2017 chamado Gauguin, Viagem ao Tahiti, em que retrata essa experiência do pintor. A compra de Nafé a Faipoipo aconteceu em setembro de 2014 por um sheik do Qatar por 210 milhões de dólares, tornando-se a obra de arte mais cara de Paul Gauguin já vendida. Pintada pelo pós-impressionista francês Paul Cézanne, The Card Players, ou os jogadores de cartas, é uma pintura produzida entre 1892 e 1893, uma fase marcada pelas principais telas do artista, e foi também um dos seus últimos trabalhos, porque ele faleceu logo em 1906. Esse quadro faz parte de uma série que Cézanne produziu com o mesmo tema. Utilizando os agricultores da fazenda da sua família como modelos, o artista criou cinco composições que destacam os jogadores de cartas. A série representa o que se conhece na arte como cena de gênero, onde o artista mostra uma cena do cotidiano. Não há ação, não existe troca de olhares nem grandes emoções. Os personagens simplesmente estão ali. Para alguns críticos, Cézanne chegou a converter essas cenas de gênero em cenas de natureza morta, mas o que ele pretendia era simplesmente não categorizar os elementos dentro da cena e que os objetos tivessem tanta importância quanto os seres humanos. Uma das obras foi vendida por 250 milhões ao estado do Catar, e as outras quatro estão espalhadas em vários museus do mundo. Pintada em 1955 pelo holandês naturalizado norte-americano Willem de Kooning, Interchange é a segunda obra abstrata que aparece nessa lista. Inclusive, o Kooning era sempre relacionado ao expressionismo abstrato e ao action painting, mas o artista também se recusava a se enquadrar em movimentos artísticos específicos. Kooning era conhecido por atacar violentamente os seus quadros. Ele empurrava os pincéis de forma tão dramática e intensa que ele chegava a perfurar as suas telas. Outra característica interessante é que ele trabalhava em uma mesma pintura por muito tempo, raspando a tinta e adicionando cada vez mais camadas, trazendo uma sensação que estavam sobrecarregadas e ainda não terminadas. A venda dessa obra também fala muito sobre o mercado de artes. A sua primeira venda, em 1955, foi feita pelo próprio Kooning por 4 mil dólares, sendo que a galeria mordeu 50% e o Kooning ficou com 2 mil dólares. E aí, apenas 34 anos depois, a obra foi adquirida por 20 milhões de dólares. O Kooning estava vivo para ver isso. Ela passa de mão em mão até que ela foi leiloada e arrematada por 300 milhões de dólares em 2015 e passou a ser a obra abstrata mais valiosa do mundo. E agora chegamos ao primeiríssimo lugar com ele. Cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta, músico. Leonardo da Vinci. Produzido entre 1490 e 1519, Salvatore Mundi é uma pintura que retrata Jesus com um vestido renascentista azul, fazendo o sinal da cruz com a mão direita e segurando uma esfera de cristal com a mão esquerda. É importante dizer que essa obra foi reconhecida como uma obra de Da Vinci há pouco tempo, já que existia ali uma dúvida se tinha sido feita por ele mesmo ou se tinha feito por algum de seus assistentes. Antes de atingir esse valor, a obra pertenceu a outros colecionadores, até que em 2017 ela foi vendida em um leilão da Christie's para um colecionador privado por 450 milhões e 300 mil dólares. 450 milhões e 300 mil dólares. Também conhecidos como 2 bilhões, 541 milhões, 148 mil, 248 reais e 89 centavos. E sim, meus amigos, essa é a obra de arte mais cara já vendida no planeta Terra. Agora eu não sei vocês, mas eu não pude deixar de reparar que não tem uma mulher nessa lista. Aliás, não tem mulher, não tem negro, não tem asiático, não tem indígena, não tem latino-americano, não tem nada. Então se vocês quiserem um episódio especial sobre as mulheres mais valiosas no mundo das artes, escreve aqui nos comentários. E esse vídeo aqui serve pra quê? Ele serve pra quando você se deparar com uma obra de um artista ou uma artista brasileira custando aí 5 mil reais, você não fazia essa cara de espanto. Então é isso, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal e encaminhar esse vídeo pra algum artista ou alguma artista que vai gostar desse conteúdo também. Muito obrigada pra quem nos acompanhou até o final e até a próxima. Pintado em 1907 pelo austríaco Gustav Klintz Wasserschlägen, 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 Wasserschlägen do... Heidigsmuse, Heidig, Heidigsmuseum, Heidigsmuseum.